Radiohead é citada como uma das principais bandas de rock do século XXI, não só por suas experiências sonoras que apontaram toda uma nova direção para o que vinha rolando na música alternativa dos anos 90, mas também por sua forma de transmitir, promover e disponibilizar suas músicas, o que acabou influenciando toda a indústria musical. Definido comumente como art rock, o Radiohead tem um som nem sempre compreendido e uma trajetória única e muito legal, mantendo um senso crítico e uma liberdade criativa mesmo após a fama e um monte de premiações. Um fato que por si só merece respeito é eles manterem a mesma formação desde quando se conheceram na escola até hoje, mais de 30 anos depois, tendo entrado para o hall da fama do rock. E não só a formação da banda, eles também mantêm colaboradores constantes desde quando a banda começou, como por exemplo o produtor Godich, apelidado como o sexto membro, o artista gráfico Stanley Donwood, os gerentes Chris Hufford e Bryce Eddy, que estão com a banda desde antes do primeiro contrato de gravação, quando a banda ainda se chamava Ona Friday. E por falar em nome da banda, o nosso Chico Buarque afirma que o nome Radiohead é crédito dele. Quer saber sobre isso e conhecer mais o Radiohead? Então fica aqui comigo que eu conto tudo. Olá, meu nome é Yara e eu queria te convidar para se inscrever no canal. E esse vídeo é dedicado à Cláudia, que está sempre aqui no canal, que é fã de Radiohead e também de Guns, Nirvana, mas está sempre aqui disposta a conhecer outras bandas. A gente deu uma esfriada aqui e me atacou rinites, nusites, todos os ites, e eu estou toda congestionada, não estou nem conseguindo respirar direito, então se isso interfere um pouco aí na fala, eu peço desculpa. Mas vamos lá. Os membros da banda inglesa Radiohead se conheceram quando estavam numa escola para meninos em Oxfordshire, na Inglaterra. O guitarrista Ed O'Brien, o baterista Phil Selway, Tom York na voz, guitarra e piano, e Colin Greenwood no baixo. Começaram a tocar em 1985, nomeando a banda de Ona Friday, se referindo ao dia de ensaio, a sala de música da escola. Eles trocavam regularmente de instrumentos. De acordo com Colin, os membros da banda escolheram seus instrumentos porque eles queriam tocar juntos e não por algum interesse em particular. Pouco depois, o irmão mais novo de Colin, Johnny, entrou na banda. Johnny começou nos teclados, mas mudou para a guitarra. Eles tinham gravado uma demo e até receberam uma oferta de contrato de gravação. Mas eles achavam que não estavam prontos ainda e queriam ir antes para a universidade. Em 1987, todos, exceto o Johnny, partiram para a universidade. Lá, Tom tocou com a banda Headless Chickens, incluindo músicas do futuro material do Radiohead. E foi somente em 1991 que o Quinteto se reagrupou e começou a fazer shows regularmente. Eles gravaram outra demo que atraiu a atenção de Chris Rafford, produtor do Slow Dive. Rafford e seu parceiro de negócio, Bryce Edge, assistiram um show do Ona Friday, ficaram impressionados e se tornaram gerentes da banda. No final de 1991, Colin entregou uma fita demo para um representante da gravadora EMI numa loja de discos. O representante foi a um show, gostou, e logo o Ona Friday assinou um contrato com a EMI de seis álbuns. Só que a EMI fez um pedido, que era que a banda mudasse de nome. Então foi escolhido o nome Radiohead, retirado da música Radiohead do Talking Heads. Até aí nenhuma novidade, é o que está em todo o site que conta a biografia da banda. Mas o que nem todo mundo sabe é que numa entrevista para a Rolling Stone, o Chico Buarque disse que o nome Radiohead existe graças a ele. Na música O Último Blues, Chico Buarque usa a expressão rádio cabeça. E segundo Chico, David Byrne, do Talking Heads, ouviu a música e adorou a expressão. No ano seguinte, David escreveu a letra Radiohead, do disco True Story, de 86. Aí o Chico Buarque conta nessa entrevista que estava numa partida de futebol em Lisboa, e o Phil Selway, baterista do Radiohead, também estava. Phil ficou no banco de reservas, e o Chico Buarque chegou e disse para ele, Escuta, não fique de cara feia que o nome da sua banda é roubada de uma música minha. Então, em 92, o agora Radiohead, roubado do Chico Buarque, gravou o seu EP de estreia, Drill. Paul Colder e Sean Slade, que trabalharam com Pixies e Dinosaur Jr., foram chamados para produzir o álbum de estreia do Radiohead. Pablo Honey, o álbum de estreia da banda, apareceu em fevereiro de 93, sem nenhuma grande repercussão de início. Depois, porém, Creep, o primeiro single da banda, começou a ganhar atenção em outros territórios. De início, as rádios do Reino Unido não tocavam a música por acharem ela muito deprê. Mas as rádios de Israel e depois dos Estados Unidos começaram a tocar a música, e depois dela cair nas graças da MTV, ela se tornou um grande sucesso. E o Radiohead não tinha nem planejado lançar o Creep, eles só gravaram por causa da insistência dos produtores. O Radiohead começou a trabalhar em seu segundo álbum em 94, com o veterano produtor do Abbey Road Studio, John Leck. As expectativas eram altas depois do sucesso de Creep, mas o Tom York estava muito incomodado com a fama, e como reação foi lançado o EP e single By Iron Lang, marcando uma transição para uma maior profundidade. Na sequência, saiu The Bandz, em 95, que nos anos posteriores apareceu em várias listas de melhores álbuns de todos os tempos. No final de 95, o Radiohead já havia gravado Lucky, uma música que apareceria no próximo álbum, e foi lançado como single para promover o The Help Album, da instituição de caridade War Child. Saiu também XM Music, que apareceu na trilha sonora de Romeo e Julieta. Em 96, retomaram as gravações, não em estúdio, mas em uma mansão do século XV. As sessões foram descontraídas com a banda ouvindo Beatles, DJ Shadow, Ennio Morricone e Miles Davis como inspiração. O álbum resultante dessas sessões foi OK Computer, lançado em maio de 97. As letras do álbum foram inspiradas na observação da velocidade do mundo na década de 90, com temas como alienação, política, consumismo e como a sociedade moderna oprime a alma humana. A banda negou ser chamada de rock progressivo, como alguns críticos insistiam comparando a banda com o Pink Floyd, cujo trabalho no início dos anos 70 influenciou as guitarras do Johnny Greenwood na época. E tematicamente, OK Computer era comparado ao The Dark Side of the Moon. Ganhando o Grammy de melhor álbum de rock alternativo, OK Computer foi fundamental para a direção do rock dos anos 90. Abriu o caminho para um art rock mais sóbrio, mas também aventureiro, unindo música eletrônica com guitarras. Com imagens da banda em turnê, o documentário de 99, Meeting People is Easy, retrata o descontentamento da banda com a indústria musical e a imprensa, mostrando seu esgotamento ao longo da turnê. Após OK Computer, a banda estava no auge, mas as pressões em cima dela quase levaram a banda ao fim. Problemas como depressão e bloqueio criativo tomavam conta da banda. Eu sempre usei a música como uma forma de seguir em frente e lidar com as coisas. E eu meio que senti que aquilo que me ajudou a lidar com as coisas tinha sido vendido ao mais alto licitante e estávamos simplesmente cumprindo sua ordem. Eu não consegui lidar com isso. Ele ficou desiludido com o curso que o rock tinha tomado e começou a escutar quase que exclusivamente música eletrônica. E depois de quase 18 meses de sessões de gravação, o álbum seguinte ficou pronto em 2000. Kid Day é um disco mais experimental, com elementos eletrônicos de jazz e música clássica. Kid Day foi um dos primeiros grandes álbuns a ser vazados no Napster. O álbum dividiu críticos e fãs. Tinha aqueles que consideravam o melhor álbum da banda e tinha aqueles que ficaram perplexos. O quinto álbum do Radiohead, Amnesiac, foi lançado em maio de 2001 e incluía faixas de sessões de Kid Day. As sessões de Kid Day e de Amnesiac trouxeram toda uma mudança nas músicas do Radiohead e também na forma da banda trabalhar. Com a mudança de instrumentação do rock tradicional para a música eletrônica, os integrantes ganharam mais flexibilidade e frequentemente trocavam de instrumentos. Nesses álbuns, o Tom tocou teclado e baixo. Johnny Greenwood tocou onde martenou, que é um dos primeiros instrumentos eletrônicos, um tipo de teclado. Colin Greenwood trabalhou com samples e Ed O'Brien e Phil Selway trabalharam com baterias eletrônicas e manipulação digital. Para o próximo álbum, eles procuraram explorar as tensões entre a música humana e a produzida por máquina. O sexto álbum do Radiohead, Hell to the Thief, foi lançado em 2003. Suas letras foram influenciadas pelo que Tom York chamou de o sentimento geral de ignorância, intolerância e pânico e estupidez, após a eleição de George Bush em 2000. Nos anos seguintes, o Radiohead entrou num hiato enquanto os integrantes trabalhavam em seus projetos solos. Em setembro de 2005, o Radiohead contribuiu com I Want None Of This para o álbum de caridade World Child Help, A Day In The Life. Em Rainbows, o sétimo álbum foi lançado no site da banda em outubro de 2007 como um download, por qualquer quantia que os usuários quisessem. O lançamento do tipo Pague O Que Quiser ganhou manchetes de todo mundo e se criou todo um debate sobre suas implicações na indústria musical. O álbum foi aclamado por seu som mais acessível e letras pessoais e mais uma vez foi indicado para vários prêmios. Em agosto de 2009, eles lançaram Harry Pat, In Memory Of, uma canção tributo a Harry Pat, o último soldado britânico sobrevivente a ter lutado na Primeira Guerra Mundial, com lucros doados à Legião Britânica. A banda tirou uma folga em 2010, o que permitiu Tom York formar uma banda chamada Athens for Peace, com o produtor Godric e Flea do Red Hot Chili Peppers. Durante esse período, o baterista Phil Selwyn lançou seu primeiro álbum com um solo, Familiar. No início de 2011, foi lançado The Kings Of Limbs e assim como em Rainbows, o Radiohead lançou inicialmente através de seu site. Os downloads surgiram em fevereiro e as cópias físicas no mês seguinte. Para tocar ao vivo o material ritmicamente complexo de The Kings Of Limbs, o Radiohead recrutou um segundo baterista, Clive Dimmer, que havia trabalhado com Portshead e Get The Blessing. Clive grava e toca com o Radiohead desde então. Sobre a forma de composição da banda, ele comenta Eles deliberadamente tentam evitar clichês e formas padrão. Bandas de rock não fazem isso, é muito mais como uma mentalidade de jazz. Uma compilação de remixes de The Kings Of Limbs, de vários artistas, foi lançada também. Durante a turnê de divulgação, eles chegaram a gravar no estúdio do Jack White, mas descartaram essas gravações. E assim que a turnê de The Kings Of Limbs terminou, o grupo tirou um tempo enquanto uma nova rodada de projetos solo aparecia. O Radiohead começou a trabalhar em seu nono álbum de estúdio em setembro de 2014. As sessões foram prejudicadas pelo falecimento do pai do produtor Godric, e também pela separação do Tom York com a sua esposa Rachel Owen, que veio a falecer de câncer em 2016. No meio das sessões, fizeram a música Spectre para o filme James Bond, só que a música foi rejeitada. O nono álbum de estúdio do Radiohead, a Moon Shaped Pool, foi lançado em 2016 no site do Radiohead, e também nas lojas de música online, seguido por versões de varejo. E mais uma vez, indicações ao Grammy, e inclusões em lista de melhores álbuns do ano. As turnês de a Moon Shaped Pool incluíam uma apresentação em Tel Aviv em 2017, desconsiderando a campanha de boicote internacional cultural a Israel. A apresentação foi criticada por artistas como Roger Waters, e também rolou uma petição com assinatura de mais de 50 artistas prominentes, pedindo que o Radiohead cancelasse essa apresentação. Tom York respondeu dizendo que Em 2019, o Radiohead entrou para o Rock'n'Roll of Fame. Embora o Johnny e o Tom tenham expressado desinteresse pelo evento, o Ed e o Phil compareceram e fizeram discursos. O próprio Dave Byrne, do Talking Heads, uma das influências formativas do Radiohead, fez um discurso elogiando as inovações musicais e de lançamento do Radiohead, que ele disse terem influenciado toda a indústria musical. Em 2019, os hackers obtiveram 18 horas de gravação da banda, da época do OK Computer. Os hackers queriam um resgate em dinheiro, ou então eles divulgariam todo o material online. A banda, então, decidiu lançar as gravações como um álbum digital e vender, doando todo o lucro para uma organização de combate às mudanças climáticas. Foi lançada também a biblioteca pública Radiohead, um arquivo online da banda, incluindo vídeos musicais, de performance, obras de arte e documentário. E os integrantes continuam participando de projetos paralelos, projetos solos, trilhas sonoras. Tom e Johnny começaram a banda Smile durante a pandemia. Colin Greenwood fez uma turnê como parte da banda de Nick Cave, e Phil Selway lançou seu terceiro álbum solo, Strange Dance. E Phil disse que era saudável para os membros do Radiohead trabalharem com outros músicos, e que todos os projetos estavam sob o guarda-chuva do Radiohead, e o Radiohead ainda existe. Eu acho que de todas as bandas que eu já falei, o Radiohead é a que mais manteve uma unidade, uma parceria, os caras são amigos, não tem lavação de roupa suja na imprensa, esse tipo de coisa. Tom admitiu que já foi maníaco por controle, mas também já pediu desculpa para os colegas de banda. E Ed O'Brien disse que no Radiohead ninguém é substituível, e que todos se sentem confortáveis com suas posições. E essa foi a história do Radiohead, uma história que fala sobre resiliência, sobre valores. Eu não sei o que tu achou, mas eu achei uma história muito interessante. E por hoje é isso, se inscreve no canal, fica bem e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!